Abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, nós vamos ler do versículo 16 ao 22. Mateus 19, de 16 a 22. A palavra de Deus é assim, Tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Nesse texto, nós não temos o nome desse jovem. A Bíblia o define apenas como o jovem rico. Nós não sabemos seu nome, sua família, a tribo a que pertencia, nada disso. Mas, apesar de não ter alguns desses detalhes pessoais, como nome, tribo, família, A gente tem um volume interessante de informação sobre ele, para poder entender algo importante, Eu diria, interessante, nesse diálogo com o Senhor Jesus. Em primeiro lugar, nós temos alguém que está diante do Senhor e, obviamente, ele está numa crise. O questionamento, o que me falta ainda, mostra que ele ainda não chegou lá. A própria resposta de Jesus, que nós vamos olhar melhor daqui a pouco, também indica isso. Mas, em primeiro lugar, o que me chama a atenção é que a Bíblia o define como um jovem rico. Não era apenas alguém bem de vida, dono de muitas propriedades. Alguém que tinha muitas posses. Então, a primeira coisa que nós reconhecemos é que ele tinha estabilidade numa área onde muitos de nós passamos uma vida inteira correndo atrás disso, que era a área material e financeira. Pensa num camarada que não tinha preocupações com esse volume de recursos, de posses, que alcançou uma estabilidade financeira, era esse jovem. Nós podemos, aqui, pressupor algumas coisas, especular outras, que a palavra de Deus não fala com clareza. Por exemplo, nós não sabemos se ele era casado. Mas eu quero especular a possibilidade de, junto com a estabilidade financeira, nós temos aqui, no mínimo, a estabilidade familiar no sentido de criação. Porque, no Evangelho de Mateus, nós não temos esse detalhe. Ele diz, eu tenho observado todos esses mandamentos. Num dos outros evangelhos, ele diz, eu tenho observado isso desde a minha mocidade. Apesar dele ainda não ser considerado velho, ele está dizendo, faz tempo que eu estou andando nesses princípios. E alguém não começa, tão cedo, tão novo, cronologicamente falando, a andar na palavra de Deus e observá-la, a menos que tenha sido bem instruído por pais, tementes a Deus e que tenham fornecido uma boa formação. Se esse camarada ainda não era casado, e nós sabemos se era ou não, ele também não teria a menor dificuldade para, nos parâmetros da época, conseguir um excelente casamento. Num tempo onde as famílias, muitas vezes, combinavam e escolhiam isso no lugar, às vezes, sem, às vezes, com a participação dos filhos. Ele, com a posição financeira, com o status, com a expressão de respeito que tinha, não teria nenhuma dificuldade de terminar de se resolver nessa área. Mas o que me chama a atenção não é a estabilidade financeira, que é concreta, a familiar, que a gente especula até onde vai, mas é que esse camarada aborda Jesus com um tema. O questionamento dele foi muito oportuno. Ele pergunta a Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Pense alguém que teve a oportunidade de fazer uma pergunta para Jesus e aproveitou bem a oportunidade que teve. Diferente de um outro camarada, que a Bíblia descreve lá em Lucas 12, 13 e 14, ele aborda Jesus na frente de todo mundo e diz, mestre, ordena meu irmão que reparta comigo herança. Jesus dá uma resposta em público, uma invertida enorme nesse camarada. E diz para ele, quem foi que me constituiu juiz ou repartidor entre vocês? Jesus está dizendo, você acha que eu estou aqui para ficar fazendo partilha financeira entre vocês, a família? Pense num cara que teve uma chance, uma oportunidade e estragou. Perdeu, desperdiçou. Diferente daquele outro, esse jovem não. Ele aborda um assunto e ele está diante do que nós podemos classificar aqui, o melhor experto para responder. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus está falando a um judeu que está vivendo debaixo do regime da lei, onde ainda não existe a clareza de revelação do que é a justicação mediante a fé. E ele diz, você precisa obedecer a lei. Obedeça os mandamentos. Quando esse moço pergunta quais, ele não está dizendo que ele não conhece. Na verdade, ele quer fazer uma checagem. Quais são os mandamentos? Jesus relaciona ali os principais. Ele diz, eu tenho observado isso. Mas a pergunta dele é de alguém que, mesmo interessado na vida eterna, mesmo temendo-te a Deus, mesmo andando em obediência à palavra de Deus, ele sente que tem algo que ainda não foi preenchido na sua vida. Esse camarada está numa crise. Pergunta o que me falta ainda é de alguém que não está completo. E a própria resposta de Jesus, que vem na sequência, é, se queres ser, a minha tradução, a versão que eu estou usando aqui, atualizada, Jesus disse, se queres ser perfeito. Mas essa palavra que foi aqui traduzida perfeito, em outras traduções também, ela é a palavra grega teleios. E essa palavra, ela, na verdade, tem um significado mais abrangente do que meramente a ideia de perfeição. A palavra teleios, ela significa levado ao seu fim, finalizado, né, com a ideia de terminado, de concluído, que não carece de nada necessário para estar completo. Uma das melhores definições da palavra teleios é completo, pleno, cheio. Jesus olha para ele e diz, se você quer ser completo, porque ele está reconhecendo o que falta. Jesus diz, então eu quero te propor algo. Vende o que você tem, dê aos pobres, você vai ter um tesouro no céu, então vem e siga-me. E é nesse momento que o cara enrosca. Agora, essa orientação de Jesus a esse camarada que está numa crise. A crise que eu quero chamar e definir, não sei se você já ouviu essa crise, mas eu quero chamá-la e defini-la e usar como tema da minha mensagem. A crise da estabilidade. A maioria de nós passa, às vezes, uma vida inteira buscando estabilidade em várias áreas. Familiar, financeiro, né, emocional, espiritual. Esse camarada tem a estabilidade em todas as áreas que a gente olha, julga importante, né, e que o texto mostra visível e, ainda assim, ele está em crise. Ele sente a falta de algo. Uma falta que a maioria das pessoas tem dentro de si, mas que normalmente não entendem, porque elas sempre estão tentando preencher com algo. Nós não estamos falando aqui de alguém que tem um vazio enorme dentro de si, porque não converteu, porque está vivendo longe de Deus no pecado. Nós estamos falando de alguém focado na vida eterna, apesar de rico, obcecado pela vida eterna, andando em obediência à palavra de Deus. Ou seja, quando a gente analisa essa figura, nós poderíamos falar hoje de um crente, que já teve a sua experiência de salvação, está andando em obediência à palavra de Deus. Mas alguém que está dizendo, eu estou vazio, e não é o vazio do ímpio, do pecador, que ainda não teve um encontro com Deus. Essas pessoas lá fora, às vezes, buscam toda a gratificação carnal, tentando encher um vazio que só Deus preenche. Mas muitos de nós, quando viemos a Jesus, ouvimos essa mensagem, só Jesus pode preencher e te dar o que você nunca teve. E muitos de nós, quando nos convertemos, ainda nos sentimos enganados, porque, obviamente, não temos o vazio de antes, mas não estamos tão cheios como prometeu. Não estamos tão realizados ou supridos como disseram para nós que nós estaríamos depois da conversão. E, às vezes, alguns de nós olhamos, talvez, falta de desenvolvimento profissional. E lá vai a gente procurar crescer e buscar estabilidade profissional. Não, o que está faltando é a segurança financeira. E isso é uma coisa que, às vezes, não tem fim. Porque, primeiro, a gente busca suprir a necessidade. Quando está suprido, a gente quer um pouquinho de conforto. Depois está garantido o conforto, a gente começa a pensar num futuro tranquilo. E, às vezes, quando alcançou isso, estamos preocupados em deixar algo para os filhos. Mas a verdade é que, às vezes, nós passamos a vida procurando realizações em áreas que jamais vão nos realizar. E nós precisamos entender o porquê dessa crise. Nós precisamos entender o porquê desse vazio. Me assusta pensar na possibilidade que o meramente estar focado na vida eterna, e andando em obediência à palavra de Deus, pode ainda não ter me suprido. E eu quero que a gente entenda isso. Mas, antes de tentar mostrar para você o que eu enxergo por trás dessa crise, eu gostaria que a gente começasse, primeiro, derrubando alguns mitos. Porque muita interpretação equivocada já foi feita em cima desse texto e de alguns outros que mexem no assunto de riqueza. Em primeiro lugar, a gente olha para a história e houve movimentos na história, como, por exemplo, o movimento franciscano. Reconheço o dedo, a mão do senhor, num desperdamento. Numa época, a igreja era tremendamente materialista, mas tentaram transformar isso num padrão para todo mundo. Então, a ideia, basicamente, é que todo mundo tem que largar todos os seus bens, porque senão isso te prejudica espiritualmente. Irmão, se pobreza material garantisse a riqueza espiritual, os países terceiro mundo está tudo em avivamento. Na verdade, não é a ausência de recurso material que garante a minha riqueza espiritual. Às vezes, uma abundância de recurso nessa área pode ser uma distração. Mas nós precisamos entender que o que Jesus está tentando trabalhar com esse homem não é o dinheiro. E eu quero tentar te mostrar isso. Mas eu vou dar uma volta, porque esse conceito que Jesus fala para ele no versículo 21, de ter um tesouro no céu, ele é bem abordado nas Escrituras. Mas nós precisamos olhar a soma das declarações para ter o entendimento correto. Então, eu gostaria que a gente visse algumas outras conversas bíblicas sobre outras pessoas ricas. Seja alguém virtual de uma parábola, como nós vamos ler agora, seja um grupo de pessoas dentro da igreja, como Paulo fala, a Timóteo, para que a gente consiga enxergar um quadro e, a partir desse quadro, definir tanto o que é essa riqueza no céu a ser buscada, como entender o que é a crise desse jovem. Então, se você puder, vá comigo para Lucas 12. É o texto que eu falei, que alguém pede para Jesus mediar a partilha. E logo depois de responder ao homem, quem me construiu juiz ou repartidor entre vocês, no versículo 15, Jesus emenda, e o texto diz assim, Então, lhes recomendou, Lucas 12, 15, Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Eu gosto dessa didática e dessa pedagogia de Jesus. De muitas vezes, antes de estabelecer o fundamento, ou a definição do que alguma coisa é, ele começa pela definição do que não é. Porque um conceito falso tem que ser mudado. E desde que o homem é homem, desde que a humanidade existe, nós percebemos variações, ajustes, mas isso pode ser visto como um perfil do comportamento humano. Merecia ser estudado na perspectiva antropológica, mas a verdade é que o homem vive em função daquilo que é material. Não é apenas ganhar o dinheiro. Por trás do ganha-pão, por trás daquela luta e da batalha por recursos, existe muita coisa e, para a maioria das pessoas, é uma perspectiva de realização. Não só a necessidade suprida, não só o conforto, não só a tranquilidade almejada, mas, em versões diferentes em todas as sociedades de todas as épocas, estabilidade financeira significa também um certo status, uma certa posição de reconhecimento, e a maioria da humanidade vive como se a vida do homem consistisse na abundância dos bens que ele possui. Jesus está dizendo, não é nisso que consiste a vida. E ele começa primeiro dizendo o que não é, para depois falar do que é. O texto continua, 16, lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrasoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse isso, e diz, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Quem queria estar com um problema desse? Que não tem onde guardar, o dinheiro está ganhando. Não tem onde recolher a super safra que apareceu. Irmão, se já tem um celeiro que é menor do que o que precisa, significa que, ao longo dos anos, de toda a projeção, a expectativa, nunca precisou mais do que aquilo. Agora o camarada adianta uma super safra, e diz, eu preciso de celeiros maiores. É algo que geraria para ele o que muitos de nós queríamos, uma aposentadoria antecipada, um futuro tranquilo. O texto diz assim, verso 19, Então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. 20, mas Deus lhe disse, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Quem vive para entesourar só para si, não para Deus, é chamado, é definido pelo próprio Deus de louco. É alguém que não entende no que consiste a vida. Porque Jesus diz, a vida não consiste na abundância dos bens que o homem possui, mas sim em entesourar para com Deus. Agora a pergunta é, o que é o entesourar para com Deus? Se você olhar só o ângulo da conversa com o jovem rico, parece que então a gente tem que desfazer de tudo para poder entesourar para Deus. Quando você olha a perspectiva desse homem, de repente é dizer, não, em vez de preocupar só com o que é terreno, eu tenho que focar na eternidade. Mas lá o jovem rico estava bem focado na vida eterna e nos mandamentos. Então, para a gente fechar melhor esse quadro, e a gente já junta as peças do quebra-cabeça aqui, eu quero que você vá comigo para 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. 1 Timóteo 6, 17. Aqui o apóstolo diz assim, exorta aos ricos do presente século. Então, esse exorta aos ricos do presente século, vamos fazer um lembrete aqui antes de continuar lendo? Ele não estava dizendo para Timóteo procurar a versão da Bolsa de Valores da época, para procurar algum tipo de clube ou associação dos homens de negócio, e lá exortar o rico não convertido. Quando ele está falando exorta aos ricos do presente século, ele está falando a turma da igreja que está montada na grana, que tem dinheiro. Não existia nada que definia, querido, quando alguém convertesse, tinha que empobrecer para permanecer na fé. Aliás, Tiago escreve e diz para não fazer acepção de pessoas, para não tratar diferente o pobre do rico. Então, eles tinham os dois tipos de gente na reunião, senão não precisaria ser necessário ensinar para não fazer distinção. Agora, o que ele recomenda? Exorta aos ricos do presente século. Ele não diz que jogue o dinheiro todo fora, que dê tudo embora. Ele diz, em primeiro lugar, que não sejam orgulhosos, porque as pessoas tendem a, junto com aquele patrimônio que vai crescendo, aumentando, elas tendem a permitir que o nariz vá subindo junto. Então, em primeiro lugar, ele diz que não sejam orgulhosos. Segundo lugar, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Gente, é algo que nós temos que entender. Isso está sendo dito para o crente. Mesmo o crente que está em uma condição que ele pode considerar de estabilidade financeira, Deus está olhando estabilidade para você. Para mim, ainda é instável. Ele diz, não confie na instabilidade das riquezas. O que eu e você precisamos entender é que a gente criou um mito dentro das igrejas, de que patrimônio de crente, especialmente, seria fiel no dízimo e na oferta, é intocável. E a minha Bíblia não me sugere isso. Não só aqui está dizendo que a instabilidade da riqueza do crente, ela também é instável. Mas lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 19, quando Jesus diz, não juntem para vocês tesouro na terra, junta no céu. Jesus diz, aqui na terra, a traça e a ferrugem corroem, consomem, os ladrões minam e roubam. Para quem Jesus estava falando isso? Para os seus discípulos. Diz, galera, deixe dizer para vocês, de tudo que vocês juntam aqui, sempre vai dar um B.O. ao outro. Sempre vai ter algum tipo de perda. E, de alguma forma, me parece, vou apresentar isso como opinião, não como doutrina, que, de vez em quando, essas perdas são um lembrete de onde deveria estar o nosso foco. De vez em quando, parece que isso nos permite até analisar aonde vale e aonde não vale a pena investir. Mas ele, depois de falar de não confiar, não depositar esperança na instabilidade da riqueza, ele diz, em terceiro lugar, no verso 17, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Então, está dizendo, confie em Deus, que proporciona essas coisas ricamente, com abundância. Não apenas porque a gente precisa, para nosso aprazimento. Essa expressão que fala do que apraz é do que agrada. Ou seja, Deus não quer apenas suprir uma necessidade básica sua. Ele quer trazer alegria e realização em alguma dimensão de conquista. Mas ele está dizendo, fica focado em mim, confie em mim, porque sou eu que cuido de você. Agora, olha o versículo 18, que não só mostra que Deus quer nos dar recursos, mas que talvez seja uma das melhores definições de riqueza da Bíblia. que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, o que é esse acumular um tesouro para o futuro, para a verdadeira vida? Se a gente olhar só a parábola que Jesus contou em Lucas 12, parece que louco é aquele camarada que só edifica na terra e não pensou em Deus. Mas se a gente olhar para o jovem rico, que é alguém que está perseguindo a vida eterna, guardando os mandamentos, você percebe o problema dele. Não foi a falta de buscar Deus na sua vida, mas ainda assim ele não estava entesourando para com Deus como deveria. Aqui, nós temos uma outra conversa com gente, para quem não foi dito o que Jesus mandou ao jovem rico, de forma literal, repetida, no sentido de desfazer de tudo. Aqui, Paulo não está dizendo a Timóteo que eles têm que desfazer de tudo. Eles dizem que têm que ser prontos a repartir. Significa que eles continuam tendo bens, mas vão usando o que têm para servir os outros. E se a gente não juntar esses quadros todos do ensino do Senhor, nós vamos ter sempre uma mentalidade incompleta, equivocada. O que eu e você precisamos entender é que a definição de riqueza não é aquilo que você tem. A definição de riqueza na Bíblia é o que você faz com aquilo que você tem. O que me leva a ser rico para com Deus não é ser pobre na terra. Porque se eu só não estivesse aqui, e isso me garantisse lá, a maioria da humanidade estava feita e garantida espiritualmente. A questão é, como eu uso a riqueza aqui da terra determina se eu vou enriquecer ou não diante de Deus. E quando eu falo em riqueza, eu quero que você pense mais em recursos do que aquele nível de abundância que você ainda não alcançou. Como nós usamos os bens aqui na terra determina a forma como nós vamos ou não enriquecer diante de Deus. E o que nós precisamos entender é que a abordagem de Jesus envolvendo esse jovem, porque para aquele jovem, Jesus diz, vai vender tudo o que tem, dá para os pobres. Às vezes a gente foca só no tudo o que tem. O que Jesus estava tentando mostrar ao jovem, que a solução dele não era ficar sem nada. A solução desse jovem, ele disse, se você quer ser completo, se você mais do que querer a vida eterna e salvação para você, quer alcançar a plenitude do propósito pelo qual você existe. Então, você precisa entender que na mentalidade de Deus, o homem não existe apenas para receber, o homem existe para dar. E quando a gente vive só para receber e não entende o que é compartilhar, irmão, você pode ter sido salvo, você pode estar no caminho da vida eterna, você pode estar aguardando os mandamentos, você pode ter estabilidade em todas as áreas e vai continuar vazio. A maioria de nós talvez não chegou a ter experiência de ter estabilidade em todas as áreas para descobrir o vazio. mas basta a gente olhar, querido, para ver de quem alcançou, não precisa nem ser tudo. O irmão mandou o link de uma reportagem a semana, falando de um movimento agora entre os milionários de São Paulo. Os caras estão se reunindo para decidir viver um estilo de vida diferente. É gente sentando nos lugares mais simples e valorizando gente que está morando em uma casa que não tem energia elétrica e vivendo com luz de vela. Sabe o que é interessante, irmão? Que o pobre que está na luz de vela, porque não tem energia elétrica, ele acredita que vai estar feliz quando estiver rico. E agora os milionários estão dizendo, talvez a gente vai estar feliz se a gente estiver na casa com a luz de vela. Porque ninguém consegue preencher o vazio do seu propósito, a menos que o encontre. Não existe nenhum nível de realização. E o problema, querido, é que nós estamos levando a igreja até parte do caminho. A maioria de nós considera a parte mais importante, porque se a gente garantir salvação e a gente pensa de forma egoísta, a gente diz, o importante é que eu me dê bem e estou dentro. Mas a Bíblia diz lá em Efésios 2.10, nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então a gente tem repetido aqui, embora você não seja salvo pelas, você foi salvo para as boas obras. Ou seja, Deus te criou em Cristo Jesus, Deus te regenerou e criou com um propósito, que você viva para tocar e servir os outros. Aí você pode ter estabilidade em todas as áreas, mas se você não enxerga nada além do seu umbigo e não entende o que é servir as pessoas, você jamais vai descobrir uma dimensão mais profunda de realização. Em Atos 20.35, Paulo diz, é necessário recordar as palavras de nosso Senhor Jesus, que diz, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Agora, na nossa contabilidade, a gente sempre pensa no que está recebendo, está entrando, está acumulando, para nós é melhor. A gente não entende que quando ele diz, mais bem-aventurada a coisa é dar, ele não está falando só do que é nobre. Ao que eu e você precisamos entender, querido, que tudo o que Deus nos deu, eu gosto dessa ideia, tudo o que Deus nos dá, ele merece pelo menos três ações distintas da nossa parte. Receber, não é isso que nós fazemos com a salvação, tomar posse da vida eterna, temos que receber. Celebrar, não é o que Jesus nos ensinou a fazer na ceia, e é o que nós vamos fazer hoje, celebrar o que recebemos. Nós também somos instruídos a compartilhar. Mas o evangelho dos nossos dias, da nossa geração, tem levado a igreja a acreditar, que se ela receber e celebrar, ela cumpriu tudo aquilo que era necessário. E nós temos uma geração de crentes vazios, que diz, eu tinha um buraco do lado de fora, diminuiu quando encontrei Deus, mas ainda está faltando alguma coisa. Porque a maioria de nós está gastando a vida inteira tentando preencher o que a gente acha que é um vazio de realização pessoal. A gente busca a Deus para preencher somente nossas necessidades. Enquanto nós não aprendemos a repartir, nós jamais vamos alcançar o verdadeiro senso de realização. Isso é parte da nossa genética, de um DNA espiritual. Deus nos criou para sermos compartilhadores, para sermos abençoadores. E quando a gente vive só em função de nós mesmos, jamais chegaremos a esse lugar de alegria e de realização. Quem está entendendo, diga amém. Então nós precisamos entender e enxergar o quadro maior. Riqueza não é o que eu tenho, é o que eu faço com o que eu tenho. Às vezes a gente olha para alguém de fulano e é rico de conhecimento. Eu acredito que a nossa definição de rico de conhecimento, ela tem que ser repensada. Se o cara conhece muito, mas a única razão pela qual ele estudou e acumulou conhecimento é para alimentar o seu ego, o seu orgulho. Paulo escreve aos corintios e diz, a ciência incha. De vez em quando você encontra os camaradas que vão crescendo o conhecimento e vão se achando. Se o camarada fez isso só para alimentar o seu ego ou para ter a informação privilegiada, onde ele leva vantagem em detrimento dos outros, ele não tem riqueza de conhecimento. Ele tem só um acúmulo. No plano e na perspectiva de Deus, riqueza é quando você usa o conhecimento que você tem para abençoar a vida de outros. Eu não quero limitar os conceitos de riqueza ao que é material e terreno. Kelly e eu completamos sexta-feira agora 22 anos de casamento. Pensa num casal que estava feliz, agradecendo a Deus. Conversamos bastante durante o dia e é gostoso olhar para trás e dizer a melhor coisa que nos aconteceu depois de Jesus foi o nosso casamento, foi estabelecer a nossa família, é olhar a forma como nós temos vividos, é olhar os filhos praticamente crescidos, criados, amando, temendo o Senhor e a gente dizer tem sido uma bênção. Mas sabe qual a nossa maior realização? A nossa maior realização não é simplesmente o que nós recebemos de Deus, nem a capacidade de celebrar, e a gente acredita que isso tem que ser celebrado. Mas é o entendimento que a gente tem, que só faz sentido ter o que a gente tem, se a gente puder repartir isso para abençoar outras famílias. Em qualquer área, querido, essa tem que ser a nossa mentalidade. Mesmo na área material e financeira, não deveria ser diferente. Em Efésios 4, 28, o apóstolo Paulo diz o que antes roubava, esse antes é antes da conversão, agora não roube mais. Nós temos padrões de justiça, de integridade que Deus estabeleceu. Ele diz antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é justo, para que tenha o suficiente para si e para socorrer ao necessitado. Eu acredito, querido, que Deus quer te prosperar. O problema é que a igreja dos nossos dias tenta levantar essa mensagem de prosperidade totalmente fora do seu contexto. A Bíblia diz que você tem que trabalhar e esperar recursos que vão além do que você precisa. Porque se Deus te der só o que você precisa, você nunca vai fazer nada por ninguém. Eu e você precisamos alcançar mais do que precisamos. E a Bíblia diz que a razão é que a gente possa tocar o necessitado. Agora eu vou te dizer, eu conheço poucos crentes. Em primeiro lugar, a maioria dos crentes parecem não ter planejamento financeiro. A gente, de alguma forma, espiritualiza tudo. Eu gasto mais do que eu ganho pela fé e Deus que resolvo. A gente não se organiza. Então, eu acho que a maioria já peca por não ter um orçamento, um planejamento. Dos que estão fazendo orçamento e já não estão pecando pela falta dele, nem todos colocam os itens primários do seu orçamento. Dízimo oferta e honrar a Deus. E dos poucos que fazem isso, a maioria não inclui um terceiro nível de contribuição. Porque a Bíblia não fala só de dízimo oferta, fala de esmola. Esmola não é só quando você joga uma moeda, um trocadinho no chapéu de um pedinte. É quando a gente tem a capacidade de andar em compaixão, de se conectar com a necessidade das pessoas e abençoá-los. Então, eu entendo que, se nesse momento eu não tenho o tanto que eu queria para mim, eu preciso, então, ajustar o meu padrão de vida a algo que se adeque não só ao que eu ganho, mas me permita honrar o Senhor, trabalhar com bom senso e com reservas. E eu preciso colocar no meu planejamento aquilo que eu faço pelos outros. Alguns de nós ficamos esperando, não é o dia que Deus mandar mais, eu faço. Irmão, quem não é fiel no pouco, não vai ser no muito. Se eu e você não fazemos nada por ninguém, quando nem tem recurso, por que é que Deus vai mandar mais recurso? Se a gente não é fiel nem naquilo que tem. Agora, assim como em cada uma dessas áreas, eu e você precisamos entender que o plano e o propósito de Deus não era que a gente também só recebesse a vida eterna. Tem uns crentes que pensam, graças a Deus, estou dentro, alcancei tudo o que precisava, garanti minha salvação, passaporte carimbado para o céu, é tudo o que eu queria e precisava, porque a gente só olha para a gente. A vida eterna que Deus te deu, ela não deu para que você apenas a recebesse e apenas a celebrasse, mas para que você a compartilhasse. E mesmo tendo abraçado a vida eterna, você só vai encontrar a verdadeira realização quando passar a compartilhar essa vida eterna com outros. Há uma crise, querido, que jamais será resolvida, e a igreja, às vezes, tenta fazer de tudo para ajudar. Mas o que Deus tem para mim e para você é algo maior do que a salvação. E quando eu falo de algo maior, quero dizer de algo mais, de algo além. Eu não quero parecer com isso, que eu estou desmerecendo o que é salvação. Mas abre sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 3, e aqui eu quero encerrar a ideia que nós estamos trabalhando. 1 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos começar no versículo 8. Ele está falando de trabalho. Ele diz, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão. Outras traduções dizem sua recompensa, segundo o seu próprio salário. Essa palavra traduzida aqui, galardão, na minha versão, recompensa e outras. E a palavra grega, mistos, significa salário, valor pago pelo trabalho. A Bíblia usa essa expressão que na doutrina a gente chama de galardão, que é a recompensa. Verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Aqui o que Paulo vai trabalhar é a qualidade do trabalho que cada um constrói sob um fundamento que já foi posto. 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, verso 12. Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, depois ele acrescenta madeira, feno e palha, manifesta-se e tornará obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Está dizendo, haverá um dia onde o fogo de Deus vai julgar aquilo que nós fizemos. A discussão aqui, querido, não é de salvação, ele diz o fundamento que é Cristo já foi posto. Agora, o que cada um, depois de Cristo, constrói sobre ele, a maneira como trabalha, a maneira como conduz suas obras, isso será julgado. E Deus diz, vou mandar fogo. Se o que a gente construiu for baseado em ouro, prata, pedras preciosas, que fala não só de excelência, de dedicação, de fazer o melhor, mas de algo que sobrevive ao fogo, ele diz, nós vamos ter um resultado. Ele diz, se o que a gente construir sobre o fundamento for um casebre de madeira, feno e palha, a hora que o fogo vier, não vai sobrar nada. Diante dessa possibilidade, ele apresenta duas coisas aqui. 14. Se, observe o condicional, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, se ela resistir ao fogo, o texto diz de uma maneira clara, ele diz assim, esse receberá galardão, recompensa. 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Ou seja, se ele vai ser salvo, a discussão não é salvação. Agora, a Bíblia diz que tem gente salva sofrendo dano. Tem gente que conseguiu a salvação, mas está num patamar inferior, não só do que outros têm, mas do que Deus planejou. Quando a gente diz que o céu não vai ser um regime socialista, e que o nível de recompensa é diferenciado, às vezes tem gente que já pensa, é, mas no céu também não vai ter inveja, então ter mais ou ter menos não vai fazer diferença? Ou só eu que já pensei esse tipo de coisa, nunca passou na cabeça de vocês. Tipo, já que não vai ter inveja mesmo, já estamos lá. Outro dia eu falei, e passou, se eu morar na favelinha do céu, já está bom. Como se o céu tivesse favela, né? Mas ele disse, se morar na favelinha do céu, já está bom, já cheguei. Agora, se a Bíblia está dizendo que a pessoa vai sofrer dano, então, independente se a minha e a sua mente entendem a diferença ou não, Deus está dizendo, há uma diferença. E ele está nos dando uma capacidade de entendimento que nos permita viver algo mais, e não algo menor. Aliás, é esse entendimento do que nos aguarda que deveria pautar a maneira como eu e você vamos viver aqui na Terra. Hebreus 11, 35, fala de alguns mártires que não aceitaram o seu livramento. Poderiam ter exercido fé como outros exerceram, escapar da morte, mas a Bíblia diz, não aceitaram, não usaram o crédito. A Bíblia diz, porque eles visavam uma superior ressurreição. O que a Bíblia, então, está nos dizendo, é que os mártires, aqueles que morreram por causa de Cristo e do Evangelho, na hora da ressurreição, vão ter o que primeiro os Coríntios 15 definem, o nível de glória diferenciado. Paulo diz, a diferença entre estrela e estrela, o brilho de glória de uma e o de outra. Significa que no final vai ter diferença. Agora, eu não creio que a mentalidade lá, irmão, é você olhar com desdém para o outro e dizer, agora quem está por cima sou eu. Não é essa medição de força. Mas Deus está dizendo, ei, a ideia não era só que você fosse salvo. A ideia é que, além de ser salvo, você construísse toda uma recompensa, todo um galardão. Agora, como quem tesoura do lado de lá? Não é o mero fato de não ter nada do lado de cá. É o que eu e você fazemos com o que nós temos aqui. Seja pouco, seja muito. Seja só repartir. Você leva um tanto, eu fico um tanto. Seja eu, simplesmente entregar tudo. O que Jesus propôs para aquele jovem rico é maior do que o que normalmente a gente percebe. A proposta de Jesus não era zerar o saldo contábil do menino. Jesus diz, vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres. Você juntou o tesouro no céu só de abençoá-los. Depois vem, depois vem e segue-me. Esse segue-me é a mesma coisa que Jesus falou para Pedro, para Tiago, para João. O que eu acho, minha opinião, Jesus está dizendo, você pode compor esse time, você pode ser parte dessa equipe que vai revolucionar o mundo. Você pode ser parte de uma equipe que está focada não apenas naquilo que é terreno, que pensa naquilo que é eterno, que está construindo algo diferenciado. Mas para você jogar nesse time, você tem que se desprender. Você tem que ter um outro tipo de visão. O que Jesus estava propondo para ele era um tesouro muito maior. E aquele rapaz não conseguiu sequer dar o passo. A Bíblia diz que estava triste, porque o coração dele estava preso naquilo. Isso não significa que Deus pediu para todo mundo dar tudo o que tem. Mas a verdade é uma só. Jesus disse que você quer ser completo, que é leios. Você precisa aprender mais do que receber. Você precisa aprender a compartilhar. Nós estamos naquela época do ano. Vai terminando um ano, se aproximando do outro. E para nós existe uma coisa emocional, que virou o ano, a gente recomeça tudo. Então, a meta que eu não alcancei, eu estabeleço de novo. E se no ano passado eu perdi, agora eu tenho uma nova chance, eu começo de novo. Eu acho que isso tem o seu lado favorável. Mas, em vez de a gente ficar só naquelas metas de ano novo, que estão nas mais medíocres. Por exemplo, diz uma pesquisa, e ela continua se repetindo ano após ano, que o que mais está nas listas da missão dos alvos do ano novo, ainda é emagrecer e sair do vermelho. E quem não consegue dizer, eu vou tentar de novo o próximo ano. O meu desejo, eu quero desde já, não é que a gente não vai se ver antes disso, eu quero desde já te desejar um feliz ano novo. Mas que você entre nele focado, planejando algumas coisas. Como você pode usar o seu tempo para compartilhar e abençoar pessoas, a verdade do evangelho, com aquilo que Deus te deu. De repente, você diz, passou, eu não estou no melhor momento para repartir muito financeiramente. Mas o pouco que eu tenho, eu vou fazer. Mas eu também posso repartir conhecimento, eu posso dar tempo, eu posso dar atenção, eu posso levar o evangelho, eu posso tocar pessoas. Mas, normalmente, nós desenvolvemos uma vida fundada no egoísmo. Eu tenho que receber, receber, receber. Se sobrar tempo, talvez eu faça para os outros. Só que a maioria de nós nunca tem tempo sobrando. Porque nós nunca priorizamos. E a verdade, querido, é que a gente pode ter trocado um buraco do lado de fora, precisando de salvação. E agora, tendo alcançado esse caminho da vida eterna, da obediência à palavra, a gente descobrir que ainda tem um vazio. Porque se você foi criado e projetado por Deus, para compartilhar, para servir, quando você não vive para cumprir esse propósito pelo qual você existe, não tem realização na Terra, em área nenhuma, que vá te preencher. Então, nós precisamos organizar o nosso tempo, a nossa agenda, as nossas prioridades, a nossa meta. Nós precisamos aprender, desde pequenas gentilezas do dia a dia, que você pode fazer para um estranho e não só para o conhecido. Nós precisamos entender o que é viver uma vida de serviço. O que é explorar oportunidades que seriam normais e naturais para viver um estilo de vida que deveria ser a marca do crente. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Esse amor que Deus espera, que eu e você possamos reproduzir na Terra, tem que fazer de mim e de você, gente parecida com Ele, doadora como Ele é. E isso não se limita à vida material e também não a exclui. Eu quero te desafiar, querido. Nós estamos indo para um novo templo, e estamos falando também de um novo tempo. Há uma mudança. E se tem uma tecla que eu estou batendo ultimamente, que eu entendo que Deus está nos chamando a esse lugar de entendimento, é que esse novo tempo vai requerer de nós um novo nível de resposta. Na hora que a gente diz, nós vamos ser uma multidão de muitas milhares de pessoas, mais do que já são o povo amém. Mas, irmão, isso vai dar trabalho. E não é só para mim, é para você, para cada um de nós. Nós vamos ajudar a trazer esse povo. Nós vamos ajudar a cuidar desse povo. E nós vamos ajudar a servir esse povo. E nós precisamos nos organizar. A maioria de nós gosta de chegar e ser bem servido. Irmão, eu gostaria que você pensasse, que tipo de igreja você sonhava ter? Qual o nível de atendimento, de excelência, de serviço que alguém pode oferecer a você, que você pode imaginar, puxa, isso seria top. E quando você chegar nisso, nos ajude a fazer isso pelos outros. Porque não adianta apenas você esperar que alguém faça para você. Nós podemos tornar isso real à medida que nós usamos aquilo, como diz Jesus, o que vocês querem que vos façam, façam aos outros. Porque a nossa medida, querido, de cobrança é alta para aquilo que a gente quer. Mas, na hora de oferecer e canalizar isso para outros, a gente perde essa empolgação. Razão pela qual muitos de nós, às vezes, estamos com realizações em áreas da nossa vida, até andando em Deus, e a gente fica se perguntando, mas por que eu ainda não estou completo? E o problema é que a própria igreja fica inventando moda, culto e maneiras de tentar encher as pessoas com algo que não vai satisfazê-las também. Porque a minha e a sua plenitude de realização é quando a gente não só encontra Deus, mas a gente entende quem é esse Deus que nós encontramos e que nós temos que refletir na Terra. É um Deus doador, é um Deus compartilhador. A crise da estabilidade que esse jovem descobriu, a gente poderia chamá-la ou defini-la de a crise do egoísmo, a crise da falta do compartilhamento. Você pode crescer e ter realização em todas as áreas. E, ainda assim, descobrir que está faltando algo, que tem um buraco que não foi preenchido. Então, que Deus nos ajude, não apenas a entender os princípios, mas a corresponder com aquilo que Deus espera de nós. E que eu e você possamos ser parte, não só de uma igreja, mas de um povo que tem uma marca nessa Terra, que é reproduzir esse coração doador de Deus. Que entende que salvação é algo que a gente não apenas recebe, não só celebra na ceia, como vamos fazer agora, mas que a gente compartilha. Isso em cada área da nossa vida. Se nós entendermos e vivemos nesse lugar, vai existir uma dimensão de realização, que a maioria das pessoas não conhece. O que Jesus está dizendo para aquele jovem é o seguinte, meu amigo, você quer ser completo? A maior realização não está no que você juntou e recebeu. Está quando você entende o que é abençoar os outros. Você vai descobrir que você pode ser muito mais feliz, com bem menos patrimônio, se você enxergar os outros. E Jesus está dizendo, mas essas coisas não dizem respeito só ao que é natural. Depois que você resolver a parada dos bens materiais, aí você volta e me segue. Porque nós ainda temos um outro trabalho, que é servir espiritualmente as pessoas. E quando a gente entende que esse é o chamado, essa é a expectativa de Deus, esse é o propósito para o qual em você existimos, nós vamos entender que não existe realização fora disso. Um irmão olhou para mim e falou, pelo amor de Deus, pastor, eu não entendo como você aguenta correr tanto, fazer tanta coisa. Pelo amor de Deus. Eu falei, pelo amor de Deus, esse seu desespero, é porque você acha que eu estou em um lugar só de sacrifício. Porque a sua perspectiva é egoísta. Eu falei, o lugar onde eu estou hoje, me desdobrando pelos outros, me dá mais realização do que o lugar onde você está, que eu também já estive, achando que você vai se realizar correndo só atrás do que é seu. E sabe o que é interessante, querido? Quanto menos a gente foca no que é nosso, nos dispondo a servir outros, mais nós vamos nos impressionar com o que Deus pode fazer por nós. Porque quando você deixa o seu foco, pensa numa maneira de chamar a atenção de Deus, é quando você enxerga os outros. O anjo de Deus diz para Cornélio, tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Deus está vendo o que você está fazendo para os outros. É o que o anjo falou. A Bíblia diz, enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele. Irmão, tem muita encrenca, muito problema que seria resolvido na minha e na sua vida, talvez até sem a gente orar a respeito. Só se dispondo a servir os outros, nós vamos desencadear uma liberação de Deus sobre a gente. E nós precisamos entrar nesse lugar, onde você vai descobrir uma realização maior. Eu não estou dizendo que a salvação não tem peso e importância. Ninguém pode olhar para isso e dizer que a obra da redenção não é o que de mais valioso Deus tem. Mas o que Deus queria resgatar, não era apenas a minha e a sua alma da condenação eterna. Era uma mentalidade egoísta, que nos escraviza a viver em função só de nós mesmos. E nos levar a um lugar onde a gente diga, além de usufruir salvação, eu vou construir algo na vida das pessoas e para a minha eternidade. Eu vou entesorar. Esse tesouro, irmão, só é feito com trabalho, com serviço e com aquilo que nós compartilhamos em todos os níveis. Que Deus nos ajude, nos dê graça para entender, para absorver esse entendimento e transformar isso em algo prático na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Não se caia em pé por um instante. Eu gostaria que nós orássemos juntos. Quero que você coloque a sua vida diante do Senhor. Eu quero que você possa orar do seu jeito, com as suas palavras, da sua maneira. Mas que você possa dizer, Senhor, eu quero entender e eu quero viver essa vida de compartilhamento. Eu quero essa realização, que não vem quando a gente só recebe e alcança as realizações que nós projetamos na perspectiva egoísta, mas aquilo que a gente consegue quando entende o seu coração, quando a gente entende o que é servir, quando a gente entende o que é compartilhar. eu quero que você ore, dizendo, Senhor, eu quero que isso entre não só na minha cabeça, não só no entendimento racional, eu quero que isso entre no meu coração, eu quero que isso vire uma revelação na minha vida, algo que mude a minha forma, a minha maneira de se conduzir. Eu quero que você comece a orar, não só pelo dia de hoje, mas de uma forma específica, dizendo, Senhor, que esse próximo ano, que 2018, e não queremos limitar isso a ele, mas que possa ser uma mudança de comportamento, que essa chave possa ser mudada, possa ser virada na nossa vida. Começa a falar com Deus. Pai, enquanto meus irmãos oram, eu também oro em favor de cada um deles. Nós oramos por graça e pela ação do Teu Espírito Santo, para que possamos, de fato, entender, compreender por percepção espiritual, o entendimento espiritual, aquilo que o Senhor está falando, que o Senhor nos dê a capacidade de não só enxergar, ó Deus, aquilo que é Teu princípio, mas de enxergar ainda a distância prática, que ainda estamos no cumprimento desse princípio. E nós queremos, Senhor, enxergar isso de tal maneira, corresponder com o Senhor. Eu oro que venha um novo tempo nas nossas vidas, que venha um novo tempo sobre essa casa, que o entendimento, ó Deus, do que é compartilhar, do que é a mentalidade doadora, do que é viver para servir, possa, de fato, encher cada vez mais o nosso coração, e que a gente possa alcançar a maturidade nessa área, que não apenas vai encher Teu coração de alegria, que não apenas vai suprir a necessidade dos outros, mas que finalmente nos levará a preencher um vazio que não tem sido preenchido com outras buscas e com outras realizações. Nós clamamos, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Amém.